Pra não falar em vão, fiz versos de pouco corte, sem alongar o coração, nas veias dos eintransporte. E aí amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Vilton, da dupla Vilton e Norton. Estou passando pra convidá-los a se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar as notificações pra vocês receberem todas as novidades que estaremos postando nos próximos meses em comemoração aos nossos 25 anos de carreira. E já no dia 16 do 3, estaremos postando o videoclipe, o formato de animação da música Pra Não Falar em Vão, que foi produzido pelo grande artista paulista William Louro. Esperamos vocês lá no canal do YouTube. Um grande abraço!